Colchões, vendas, música, massagem e palavras de reflexão. Essa é uma das dinâmicas aplicadas durante o curso Cuidando do Cuidador, voltado para os profissionais que lidam diretamente com atendimento em situações limites. É para oferecer a esses profissionais que são confrontados com o estresse, com o acolhimento dos conflitos nas suas instituições, de fazerem um trabalho sobre si para reduzir esse estresse, para compreender melhor esta dor do outro que reenvia a sua própria história. Então, no fundo, é cuidar de si para melhor cuidar dos outros. Ou seja, para evitar que esses profissionais adoeçam, fiquem estressados e que em vez de fazer do acolhimento um momento de acolher a dor do outro, seja um espaço de confronto, de discussão, de brigo, que a gente vê hoje no Brasil todo. Quase todos os profissionais, não só da área de saúde, mas da área social, estão confrontados, as pessoas quando vêm para as instituições já vêm estressadas, é filas enormes. Psicólogos, assistentes sociais, servidores que estão na linha de frente do acolhimento em situações de violência e sofrimento humano. Impossível não absorver um pouco das injustiças, das dificuldades e da alta carga de estresse que surge na hora de acolher o cidadão que busca na justiça a solução de seus problemas. Nós estamos cuidando do pessoal do Tribunal de Justiça, dos técnicos profissionais que estão nessa trincheira dos conflitos, ouvindo, acolhendo, acompanhando essas pessoas que vivem nesse sofrimento, para que eles façam um trabalho sobre si, tirem um pouco desse estresse, se humanizem mais e entendam que faz parte da vida também se cuidar. Do mesmo jeito, quando a gente está cansado do corpo físico, a gente toma um banho com água e sabão, quando a gente está cansado do atendimento, do estresse, a gente faz um pouco de análise sobre si e um trabalho para tirar esse estresse para que haja mais alegria no acolher. A terapia comunitária, trazida pelo psiquiatra, pretende cuidar do cuidador. Mostra que quem atende também merece atenção. As dinâmicas aprendidas aqui, as técnicas aprendidas aqui, elas podem ser empregadas no nosso local de trabalho, com nossos próprios servidores e com nossos usuários também. Então, além dos benefícios pessoais que se traduzem na vida profissional, esse é um curso para a vida inteira. Esse conhecimento adquirido aqui, ele é conhecimento para a alma. Para os profissionais, a oportunidade se traduz na melhoria do atendimento ao cidadão. Este curso faz com que cada indivíduo tenha um autoconhecimento, faça uma autorreflexão sobre a própria vida e com isso ele vai prestar um trabalho melhor para o usuário da justiça.